Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor. Agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor. Agradeço. Obrigado, Senhor. Mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E vê quanta beleza que o bom Deus pra nós criou Assim é como o tacho dos homens que tem paz em nós